Quando já não tinha espaço pequena fui Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer acordei Minha dança os meus traços de chuva E o que é está em paz Pra ser minha e assim ser sua Quando já não procurava mais Pude finos olhos teus vestidos D'água me atirar tranquila daqui Lava os degraus, os som e as calçadas E assim no teu corpo eu fui chuvar Deito bom de se encontrar E assim no teu gosto eu fui chuvar Deito bom de se deixar viver Quando já não tinha espaço pequena fui Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer acomodei Minha dança os meus traços de chuva E o que é está em paz Pra ser minha e assim ser sua Quando já não procurava mais Pude finos olhos teus vestidos D'água me atirar tranquila daqui Lava os degraus, os som e as calçadas E assim no teu corpo eu fui chuvar Deito bom de se encontrar E assim no teu gosto eu fui chuvar Deito bom de se deixar viver E assim no teu gosto eu fui chuvar Deito bom de se deixar viver E assim no teu gosto eu fui chuvar E assim no teu gosto eu fui chuvar Amém.